E fala, é isso, que sapeca, iaia, já são 4 gols de vantagem. A marcação gobiou, o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara, cara, bateu com categoria. Bonito gol. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz.